Música 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 E aí Ei, Kandar, Vajra, Pursa Fale, Shadi Fale, Lachim Mali Hattinai Kaivaru, Karinai Pee Maru, Elfavir Tamai Dalsagar Rajakrarnay Shaloo Teranova, Umbala Danna Chati Melisamagalakla Vimna Maha, Vajan Maha Kavalu, Ligamagammai Varshe, Vatna Nane Kada Thrasai Udududunai Kasa Ruhale, Lada Bivaravari Varshe Eliri Rattenaka Matanga Akkule Yaakshi Vese Davasu Raju Mamma Dhammai Singharakta Jumani Prave Rolene Namunam Ganna Hadwati Mutsu Udududunai Anna Hina Vindan Dushkira Uunla Kattang Jamma Rannadinava Ishtya Hina Koda Kappi Melva Kohi, Vatna Kudarika Vatna Monsu Khamma Mamma Hiu Nandavanna Khellu, Alli Gahati Asit Milla Dissetunat Mamma Vatna Kattwa Khe, Asirinana Nandatatna Nam Lassi Nekakit, Adere Vanna Hedas Kudde Mage Nam Tilaadakasit Kammu Garnam Sannegana Vanila Am Elfa Haru Vila Vakamagitiki Annen Rikkarraan Salaamamagitiki Nena Vahadu спharagata ka nena Mandala Sampakanda Avulu Não há andkeit , até enquanto frente àsång blocks. Só o pessoal do idê. Parece que não há um consentido com suas estereикas, não há mais metal minhas práticas mengingidas. Em um mais fácil, você acha que prodria um lidado se desante que vocêiles. Fale um disse que ainda não tem uma Members, o disse que desumelos O dado é rico, ele cuore gen openly — Seus termos feces ele mesmo case-recer. There hiding uma como velha? 3 Entradita 4 Эт menus 4 3 5 Apoco Visit 4 5 Música Hasina das malhações que você sempre faz. Patão que eu acho que um dia feliz de me deixar esse mundo, não tem nesse rebelaria de todos nós. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Ranguada, puruada, rapatica, manda, um baganada no zanitiboru NMRB, mapangada, dena-gana xilimada, vensinada Meda-kila dinestada, lukui kiela, hitangina Singa, humming, humum malu namada Six, five, nine, api life, poranti cortical Six, panali, turu, guasi, naif, reke, beze, kainaba da la galvan de pata Ta paulé, unge, hake, pianta, batu, ata, barai, monos, sangamagana, xiladay Tadaga, didapangilang, alpha, harivilla, vatamagini gyanne Even the rap salah, pamamagini gyanna, pahadapa, balapau Kanagini anadarattava, hinnen nubrenene, matemafala Tadaga, didapangilang, alpha, harivilla, vatamagini gyanne Even the rap salah, pamamagini gyanna, pahadapa, kanagini anadarattava, hinnen nubrenene, matemafala �, awaluna, ugla, rutin, dhenti kunchanadreyi Pahadhakedha, matav nigga adhabro, aliyanaparei Kalibalu nubiyan palangitavangina, kapu umbewateri Vadiya takalağun, allak hapanne vala nahabae E aí Só que as vezes estejas pensamento Estão riddotando tudo isso Vai como thisas ferramenta Vem repulsionar Você não motiva Felim combina 取ra tudo isso Falei Maria sameira fellas Dem Grönecon Lama Diga-se, baixa-se. O pobre não pensa como um cara queraumimmeria? Fale-se, dada-rou pega-a-cabá-cabá. O time de quando estiver a canto não gostar de fazer isso. O homem é o mandaria ser capaz de fazer isso. Você vai no máximo de todos no meu amigo. Para todas as pessoas, vai no seu ímã. Então, eu bavaria de comer o malha. O designismo é isso. Eu vou comer isso. Por favor, vamos dizer o que é o que é que faz. Vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você quer que eu tenha gostado? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí